Falamos do Sol e agora é hora de falar da Lua, que provoca fascinação em muitas pessoas. No Maranhão, o Observatório da Universidade Estadual desenvolve um projeto para despertar o interesse de futuros astrônomos. O Observatório Astronômico da Física da Universidade Estadual do Maranhão, Obafis, o EMA, realizou desde o dia 6 de dezembro o acompanhamento das mudanças de fases da Lua. São dois objetivos, essencialmente. O primeiro é o dicúnio científico, desenvolver com os alunos já da casa atividades referentes à pesquisa que tange tanto a astronomia, dados de observação, como também a astrofísica, certo? E o outro viés é a questão da divulgação científica, né? Você até então vê a Lua, mas é só como um corpo isolado. Quando você tem essa noção mais próxima dela, é algo sensacional. Além de observações de corpos celestes, o projeto desenvolve ainda a preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a ser realizada no ano que vem. Para tanto, alunos bolsistas e voluntários irão ministrar aulas aos alunos do ensino médio. Ramon é bolsista e se diz entusiasmado com o projeto. Todos esses conteúdos estamos tratando em sala de aula, para que esses alunos do ensino médio possam estar bastante preparados e poder tirar uma boa nota e futuramente poder até mesmo representar o nosso estado na competição nacional.